Vamos lá, Toninha! Ela vai precisar da nossa ajuda! Ei, calma aí! Eu não sabia que você era tão delicado! Tá tudo bem aí? A fiança tá paga, oficial sobra! Você não tem nada contra mim! A gente acabou de tirar o corpo do Ernie da lixeira, atrás da sua boate! Isso é uma prova circunstancial! É diferente! Você pode me chamar de qualquer nome que você quiser! Mas eu tô com a razão! Só sei que a gente tem uma testemunha secreta, Ernie! E ela vai ajudar a gente a colocar você na cadeia! Eles têm uma testemunha secreta, Chef! Quem será que eles apertaram pra falar? Eu não sei! Com tudo que eu já fiz, pode ser qualquer um! Eu não faço a menor ideia de... Oi! É o casaco da Delores! Que engraçada! Como não se soube só! Essa testemunha secreta é a Delores! Olhem pra mim! Eu tô com cara de quem tá nervoso! Tá tudo certo! Eles têm Delores? Beleza! Então nós vamos lá! Vamos tirar os Delores deles! Mas como a gente vai fazer isso já? Meninos, meninos! Esqueceram com quem estão falando? Eu conheço demônios! Eu conheço ela demais! Sei tudo o que a satisfaz! Minha garota é orais! Eu sei pra onde ela vai! E sei com quem ela sai! Eu sei de tudo o que ela faz! Sei como vou agradar! Sei como devo aceitar! Sei tudo o que eu devo saber! Sei que está bravo, meu bem! Mantenha calma, neném! Pois eu sei bem! Pois eu sei bem! O que é melhor pra você! Eu te conheço bem! Eu te entendo bem! E sei com o seu bem! Pois se eu quiser! Meu bem! Eu vou te amar! Eu nunca mais te deixo sair! Vou te matar! Vou te matar! Vou te amar! Vou te amar! Vou te amar! Vou te amar! Vocar! Vem botar! E não vou sossegar! A letra nem me errar! Não, se eu achar você, eu não te deixo fugir Eles podem tentar esconder memórios onde eles quiserem Não vai funcionar, ela não vai aguentar e logo logo vai aguentar O rito pra mim E onde ela estiver, sei que essa pobre mulher Não prega o olho pra dormir Está sentindo o amor, está tremendo o meu corte Ele não vai fugir, sem confiar A gente é o seu lugar, aposta no que quer voltar Pois já cansou de se esconder E o dia quando sair, melhor não se distrair Pois eu sei bem, o que é revelar você Conhece a minha vez, ninguém te amia, ninguém vai me juntar E você vai lindando me alcançar Lembra da busca que eu te aperto E nós vamos lá, quem quer que partam seu amor? Eu vou te valiar, Deus te esvalia Eu sei que quer, quer que partam seu corpo, eu vou te esconder Você vai ter de aparecer Vai ter de achar você Não te julguei E eu vou te conhecer Quero você também Vou te pegar também Vai te apagar também Pode ter de fugir Mas eu te julguei E assim eu te pego E eu te desculpo De novo na amor Eu sempre sou Eu não vou te ver É, 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 é a casa Vai cair com o medo Que nem vai sentir Sentir, sem mentir E eu vou te mostrar Você não, não te julguei É, 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 é a casa